A Tretanha tem uma cortada cravada Entra com o mortal grupado muito bem executado, cravado também Você vê um ritmo de série muito boa Um flick layout, um flick layout excelente Excelente Ela treina junto com as meninas, muitas vezes Vem muito filme, muito legal Uma prova até o momento toda cravada Ai, que pena A série estava muito, muito boa, muito limpa As atletas vão narrando a série para ajudar a atleta Merrinho aí no cadete Você vê braços alongados nessa coreografia Uma coreografia bem bonita Ela fez uma saída simples Mas ela faz uma saída Costuma fazer uma saída